A nova geração da putaria te conhece, que te conhece também, bebê. É isso mesmo que eu tenho pra falar pra tu, só flexona. Brota, brota, é mais uma do clube sujinho a carai. Pique Madelão, pique Madelão, pique Madelão. Então toma, tá? Então toma. Pra todas as taradas vai pro baile funk pra descer a tcheca. Subi a tcheca, 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 subi a tcheca. Tipo 10, tipo ioiô, tá ligado ué? É, tá ligado vai? Então desce a tcheca, subi 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 a tcheca. Vai desfrega, não vai, vai desfrega, vai, vai desfrega. Não vai desfrega, não vai, vai desfrega, não vai. Esfrega na tcheca, com força, machucando a piroca do pai. Então cê não vai, vai, machucando a piroca do pai. Cê não cai, vai, cai, vai, machucando a piroca do pai. Cê não vai, cê não vai, machucando a piroca do pai. Cê não vai, cê não vai. Cê não vai, cê não vai. E aí DJ DR, na moral veado, essa daqui é braba hein? Essa daqui é braba de verdade. Não vai, cê não vai, cê não vai. Então desce a tcheca, sobe a tcheca Vai desfrega, não vai, vai desfrega Vai esfregando a bocina com força machucando a piroca do pai Vai desfrega, não vai, vai desfrega Então vai esfregando a tcheca com força machucando a piroca do pai Vai machucando a piroca do pai E aí DJ DR, na moral veado, essa daqui é braba hein, essa daqui é braba de verdade E aí